E aí pessoal, tudo bem? Tô começando mais um vídeo aqui no canal e hoje estamos aqui arrumando a fazenda Arrumando mesmo, desmanchei tudo, mas praticamente eu tô arrumando aqui Tô falando aqui um passeio, isso aqui é cabo de vassoura Isso aqui é cabo de vassoura, isso aqui é uma caminha de vassoura, isso aqui é coisa de goiaba Que é coisa mais grossa, um gravete mais grosso Estamos aqui dando uma arrumada, desmanchei aquela ponte antiga, que o meu pai fez isso aqui pra mim Daqui é mais fininha, essa aqui vai ser mais fina, essa daqui não vai ter aquela borda estranha Vai ser cerca assim, desmanchei o confinamento, como vocês podem ver, vou tá fazendo ele do zero de novo A casa tá mais desmanchada, tô fazendo o buraco do silo, mas vou colocar o silo pra fazer a silagem Tô aqui na carregadeira, né, deixa eu tirar essas coisinhas aqui, né Tô aqui na carregadeira Numa fazenda não tem muita coisa agora, né, tô no espalho Não tem muita coisa aqui na fazenda, né, pra tá mostrando, mas vai ser uns videozinhos mais curtos agora E o nosso LSzinho, né, fiz mais uma ensiladeira Fiz mais uma ensiladeira, e o barracão tá vazio também Fiz uma ensiladeira, a nossa outra tá aí, ó, pintei ela de amarelo Fiz ela da JF Essa daqui eu vou tá fazendo mais uma linha aqui, ó, pra ficar aquela de frontal E essa daqui é de colocar na traseira do trator, essa daqui é a frontal Tô tinhando aqui pra lá, ela aqui pra vocês verem Aí, ó, engata na traseira do trator E essa daqui engata lá atrás, eu vou tá fazendo um engate lá novamente A pontadeira, as grazes, a portadeira tá fechada com nada pra botar muito, tá ensaio O tanque tá saindo também Os gatos ficam brincando Aí, ó, como é que eu vou ficar fazendo a cura fechada Aí, ó, a estrada nova também, ficou bem mais melhor, ó, bem dura Essa linha aqui que eu vou tá utilizando, ó, pessoal, é linha de pedreiro, tá pra quem me perguntar, é que as linhas que eu quis pra fazer que as coisas assim pra deixar o muro retinho, essa daqui vai ser melhor que aquela outra, as galinhas ficam passando e fica tudo bombeado eu acho que ela não vai virar essa daqui e eu, tá suja também olha, os pênaltis são uns 5 quilos de dinheiro mas é isso mesmo, eu vou piazar do vídeo de hoje, tá mostrando um pouquinho pra vocês, também os vídeos vão ser mais curtos também não tem muito o que mostrar, né, tá uma bagunça aqui ainda, não é a bagunça que tá aqui, aí a bagunça não tem muito o que mostrar mesmo, mas é isso, né a bagunça tá aqui também, eu tenho que arrumar esse aqui, tudo, a bagunça só que atrás aqui, tá tudo bagunçado, só do meu lado ah, tá mostrando os brinquedos também aí, os brinquedos aí 38, bitrem tá aqui esse veco também, ó pra quem já viu ele, né e o invecão ó o T7, que eu também reformei o T7 aí, pra vocês verem, ó coloquei um GPS nele que daqui a um dia eu vou tá jogando calcário aí, ó olha lá, o GPSzinha da Star o caminhão azul, que é o azulão, tá aqui eu não vou arquear ele, tá porque senão vai ficar, desse jeitinho eu curti ele, velho curti ele desse jeito, assim ainda tô no tema da bandeira do Brasil vou ter que tirar isso aqui do T8 também, tá com bandeira do Brasil esse 10 também, tá esse 10 ah, também ó essa carregada aqui, ó pra quem viu, ó lá no conhecinho, aí é bichona qualificada também agora ó viu lá no banner do canal ó o o case também, ó o Max o Magnum aí eu coloquei a bandeira no Brasil aí, ó o Max também deu uma reformada tá igual ao T7 agora tá chegando aqui cuidado pra não cair aí, gestando do mesmo jeito aí, ó a única diferença aqui é a cor o diretor e o adesivo aí mas tem uns detalhezinhos que é diferente aí aí a grade zona mas é esse mesmo aí a CR zona tá lá pro fundo eu também pintei a roda aí de preto ó deixa eu ver ela já era roda de preto só que aí eu pintei ela tudo de preto e eu vou botar falando pro meu pai aqui uma porta ajuda a fazer isso aqui uma calcalhadeira aí vai engatar no T7 ou em qualquer outro lugar né qualquer outro lugar qualquer outro trator se eu não uma calcalhadeira que eu vou estar tentando fazer meu meu porra eu vou estar tentando fazer pra mim mas é isso mesmo pesada tá quem chegou até aqui deixa eu ver o que comenta ah comenta Valmet aí comenta Valmet aí olha o bichão eu vou inventar de fazer uma frente mais legalzinha ficou parecendo um robô mas é isso quem chegou até aqui comenta Valmet então deixa um like se inscreve no canal dedeve nos comentários e falou